Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje novamente vou falar a respeito do mercado pago Que não para de surpreender seus clientes, liberando a função crédito e também o aumento de limite, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com o que o mercado pago está fazendo, ok? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos referente a cartões, empréstimos, limites e muito mais, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo Para você participar e ficar bem informado a respeito de cartões e contas, viu? Então, vem comigo! Bom galera, e dessa vez quem foi surpreendido com o aumento de limite foi o nosso amigo Denner Fernando, né? Ele mandou para a gente o print lá no e-mail que fala o seguinte Opa! Segue os prints do aumento de limite no cartão mercado pago Eu comecei com R$ 1.600,00 quando trouxe a portabilidade de salário E R$ 1.750,00 de empréstimo Estourava o limite de R$ 1.600,00 todo mês durante 4 meses Quando foi essa semana, recebei o aumento de limite Segue abaixo E aí como vocês podem ver na tela galera, o print aí Primeiramente, o limite dele disponível, como vocês podem ver Era R$ 1.600,00, né? Esse era o limite inicial aí do nosso amigo E como vocês podem ver, ele usava realmente todo o limite Inclusive, meu amigo Denner, você tinha usado até o limite extra, né? Um pouco aí do limite extra, né? Que é aquele limite que o mercado pago libera após você utilizar todo o limite disponível no cartão Bacana, né? E após, pessoal, todo esse procedimento, né? Toda essa utilização aí do limite no cartão de crédito O nosso amigo recebeu um aumento de limite, como vocês podem ver aí na tela A mensagem fala o seguinte Vamos aumentar o seu limite de crédito Vamos aumentar o seu limite de crédito Seu novo limite estará disponível em 4 dias úteis Valor do seu novo limite R$ 3.636,00, né? Esse foi o aumento de limite aí do nosso amigo Denner Tem mais um print aqui, galera Mais detalhado que ele mandou Seu novo limite será R$ 3.663,00 Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar E ainda acumular mais pontos no mercado pontos Em até 5 dias, seu novo limite vai estar disponível, tá? Lá no print anterior, eu falo que é 4 dias E aqui, eu falo que é 5 Mas, geralmente aí, o mercado pago está aumentando esse limite de forma automática Em até 5 dias, tá? Então, fique tranquilo, meus amigos, né? Vocês que receberam aí essa notificação do aumento de limite de mercado pago Que em até 5 dias, você pode sim receber esse aumento de limite de forma automática Então, confira aí seu e-mail, né? Confira o seu aplicativo Pois vários clientes estão recebendo o aumento de limite E também a função crédito no cartão nesse mês de setembro De já, quero agradecer meu amigo, Denner Fernando Que mandou pra gente aí, esses prints a respeito do aumento de limite no cartão mercado pago Valeu, meu irmão! Tamo junto! E agora, quero saber Você foi notificado com o aumento de limite Ou com a função crédito no cartão mercado pago? Deixa aqui nos comentários qual foi o limite liberado pra você, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita E ficar bem informado a respeito de empréstimos, cartões, bancos e novos fintechs Que estão abrindo no mercado a cada dia Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E a gente se encontra no nosso próximo vídeo